Agora vamos a nossa aula de história. Hoje em história nós vamos estudar as heranças e materiais da comunidade. Abram o livro de vocês na página 16. Vamos lá, o dia vai dar início lendo um pequeno texto. Ao longo do passeio pelo centro histórico da cidade onde mora Marina, e seus pais puderam conhecer edifícios antigos, encontrar muitos grupos sociais. Entre esses grupos estava um conjunto tradicional que apresentava uma expressão cultural de sua comunidade. Visualize com bastante atenção essa imagem que se encontra aí na página 16. O que é que essas pessoas estão fazendo? São cultura, são cultural, perdão, de sua comunidade. Vamos ver o que Marina falou. Essa apresentação tem semelhança com a congada. A mãe de Marina falou, sim, porque também é parte das tradições afro-brasileiras. Olha o que o pai de Marina falou. Essa expressão se chama jongo. Vocês conhecem esses tipos de dança, gente? Não. Na nossa primeira questão, o que você entende que Dona Isabel quis dizer? Quando explicou à Marina que essa expressão cultural é parte das tradições afro-brasileiras. Ela quis dizer que a expressão em questão foi trazida pelos antepassados, né? Nossos antepassados são danças que vêm há muitos e muitos anos. Não é isso? Então, faça uma pesquisa sobre a expressão cultural de Marina. que Marina conheceu o jongo. Existem informações como o que é o jongo, quais são suas características, a quais grupos sociais estão associados e em quais partes do Brasil há essa expressão cultural. Depois, leve o seu registro para a sala de aula e compartilhe com os colegas o que você encontrou. Olha, essa pesquisa vocês vão fazer no caderno de história. Não esqueçam de colocar o cabeçalho, viu? Com a data, com tudo direitinho. Façam essa pesquisa e enviam lá no nosso WhatsApp, certo? Olha, gente, é muito importante que vocês façam tudo isso que a tia vem pedindo, porque é daí que a gente vai gerando as notas de vocês. Se vocês não participam do nosso grupo, Se vocês não participam com os trabalhos, com as pesquisas, como é que eu posso gerar a nota, certo? Então, é preciso que vocês participem dos nossos grupos, façam as pesquisas que são pedidas, os trabalhos, os vídeos, certo? A expressão cultural de Marina, conheceu, no centro da cidade, é apresentada no município onde você mora. Vamos agora à página 17. Estudando as heranças e materiais da comunidade. Marina ficou curiosa para saber se a dança que acabara de assistir também fazia parte do patrimônio material da comunidade. O pai dela explicou que, como parte dos patrimônios culturais, além dos patrimônios materiais, existem também os patrimônios imateriais. Eles são representados pelos saberes, jeitos de fazer, celebrações e expressões culturais que dão identidade a um grupo social ou cultural. Esse patrimônio é transmitido de geração a geração para que os novos membros do grupo conheçam a sua história e continuem a se identificar com sua cultura. Marina lembrou-se de alguns patrimônios culturais e materiais que aprendeu na escola. Vamos ver que tipo de patrimônios culturais ela aprendeu na escola. A capoeira, né? Na feira de Caruaru, né? O frevo, em Pernambuco. Olha aí o artesanato. São culturas riquíssimas. Na nossa cidade existem também esses tipos de culturas. É por isso que existe ali o Museu Teobrandão. É muito importante, de vez em quando, a gente fazer uma visita ao museu, conhecer as nossas tradições, as nossas crenças. Certo? É muito importante isso para vocês que estudam. Na terceira questão, e você? Consegue dar outro exemplo de um patrimônio cultural e material? E conheça, se sim, qual ou quais? Marina ficou tão encantada com o jogo que decidiu pesquisar mais sobre a forma de expressão quando chegou em casa. Eu quero saber mais sobre o jogo. Vocês me ajudam a pesquisar? E ela foi junto com os pais. Olha aí, tá vendo? Claro. Olha o que a mãe dela falou. Claro. Estou curiosa para saber mais sobre essa dança. O pai dela falou. Eu também quero conhecer essa expressão cultural. É muito importante, gente. Vocês procurarem saber sobre a cultura da gente, né? Ou sobre as danças. Quais são as culturas? De onde veio? Como começou? Vamos à página 18. E vai dar início a esse pequeno texto. Em sua pesquisa, Marina descobriu que o jongo é uma expressão afro-brasileira que mistura dança, elementos religiosos e músicas tocadas com instrumentos africanos, como tambores. As expressões culturais, que são patrimônios e materiais, geralmente estão associadas às grupos sociais e culturais, que preservaram tradições antigas vindas de seus antepassados. Para conhecer o patrimônio do lugar onde vivemos, é preciso conhecer as culturas que fazem parte da nossa comunidade. Olha só o que ela falou. Saber quais os grupos sociais fazem parte do nosso município, nos ajuda a entender as práticas tradicionais locais. Isso é verdade. É muito importante a gente saber os tipos de grupos. Nós tivemos muitos antecedentes. Nós aprendemos muito, temos muitas coisas com os escravos, quando chegaram aqui ao Brasil. Os índios. Temos muitas tradições. Isso é passado de pai para filhos. Certo? A quarta questão. Você conhece alguma forma de expressão cultural ou saber local tradicional da cultura do município onde mora? Quinta questão. De que maneira você conheceu essa expressão ou saber? Foi por meio de uma festa ou de outra maneira? Sexta questão. Selecione imagens de uma expressão cultural que está presente no município onde você vive. Se quiser, você também poderá representá-la por meio de desenho. Para registrar sua pesquisa, utilize o espaço abaixo. Agora escreva uma frase sobre a importância ou a história dessa expressão na sua comunidade. Os patrimônios culturais e materiais são importantes fontes históricas que nos ajudam a compreender a história dos grupos dos quais fazemos parte e também a dos povos que emigraram para o município onde vivemos. O pai de Marina contou a ela que, ao longo da história... Ah, perdão, licença. Vamos à página 19 agora. O pai de Marina contou a ela que, ao longo da história... Os seres humanos desenvolveram diferente prática para a criação de animais e plantas. Em alguns lugares, eles descobriram que poderiam interagir com certos animais para conseguir outros tipos de alimento. Na cidade de Laguna, em Santa Catarina, por exemplo, os pescadores locais realizam a pesca da tainha com a ajuda dos botos. Olha que coisa linda, né? De maneira conjunta, botos e seres humanos cercam as tainhas, possibilitando que ambos consigam o tão apreciado alimento. Esse método de pesca existe há mais de 100 anos e tem sido ensinado às novas gerações de pescadores. Para você ver, isso é passado... Com o passar do tempo, um vai passando para o outro. Veja como é interessante. Isso acontece há mais de 100 anos e tem sido ensinado às novas gerações. Olha essa imagem do boto de tainha na cidade de Laguna, estado de Santa Catarina. O boto de tainha, também conhecido como golfinho, nariz de garrafa, habita os mares do Oceano Atlântico. Podemos dizer que seres humanos e botos se beneficiam da pesca de que maneira? Segunda questão. Por qual motivo a prática da pesca com botos seria um patrimônio cultural? Aqui a tia termina nossa aula de história, né? Nossa aulinha de história. E as nossas aulinhas de hoje. E aguardo vocês na nossa próxima aula, que será amanhã. Certo? Tia, deixa um beijo no coração de cada um de vocês. Tia, deixa um beijo no coração de cada um de vocês.